Muita caridade, minha idade Que saudade, um tempão que você não participava Aqui no Mistureba, valeu mesmo Cara, participe sempre que quiser, valeu Grande abraço, a participação Foi muito foda, mandaste muito bem Como sempre, e é isso aí Rambo que rambo, galera, de bloquito Três agora, é Vamos de mais um bloquito misturebático E mescladaço pra vocês Abrindo esse bloquito com o Dead Kennedy, é, logo depois Tem o The Breeders, e fechamos Com Alice in Chains, ok Xerebão, tasca-fogo no outro aí Mete o dedo nas garrapetas E sim